Pessoal, eu estou aqui na roça hoje, numa roça de melancia do meu irmão, dos meus irmãos, na verdade. E estou preparando, fazendo alguns vídeos para mostrar para você o que planta roça, seja ela de qual for. Lembrando que eu não estou trabalhando com isso agora, eu estou morando na cidade, trabalhando em outras coisas, certo? Mas sempre que eu tenho uma oportunidade, eu venho aqui na roça para contemplar a natureza, curtir, passear, visitar meu pai, minha mãe, meus irmãos. E ver também a roça que eles plantam aqui. Tem alguns vídeos aí, que eu estou fazendo aqui para vocês, inclusive algumas dicas legais para você que é de Pernambuco, pessoal do Nordeste, de modo geral, do nosso Brasil, que produz milho, maracujá, feijão, tudo. O Brasil nosso, graças a Deus, é um país rico, é a plantação, é quem mexe com a plantação. Agora mesmo, o que acontece? Esse é um vídeo que eu estou preparando para vocês e para falar sobre algumas coisas. Tem alguns vídeos que eu acabei de produzir para vocês e é o que está muito interessante. Vou deixar o link na descrição também, conforme eu for postando, certo? Se não, me segue aí e ativa as notificações para você ficar por dentro e receber todos os vídeos que a gente postar. Virando a câmera aqui, eu vou mostrar para vocês, é uma roça de melancia que começa desde lá. Aí ela dá a volta lá na divisa, vai lá em cima, vai lá até aquela roça de manga lá, que é de outra pessoa. Galera, é o seguinte, aqui, por exemplo, ele acabou de ligar o setor lá. Olha aqui, a melancia está pequenininha e olha só, começou a cair aqui a água agora. E uma das coisas que a gente tem que fazer, eles fizeram a limpeza aqui também no rumo da mangueira, está vendo a direção da mangueira? E uma das coisas que tem que ser feita aqui é a organização da mangueira. Por quê? Eles fizeram a limpeza, caipiram aqui os pés da melancia e a mangueira ficou fora da posição. Só que acabou de, e uma das coisas também foi, olha lá, acabou de acontecer um problema lá. Estourou o cano lá. Quem quebrou o cano? Não sei. Então, galera, é organizar a mangueira, porque a mangueira está leve, então o vento leva. Agora que ela está cheia, o vento não vai levar mais, certo? Porque aqui venta muito. Olha, está vendo como ela está desposicionada? Essa aqui está certinha. Agora a gente vai organizar essa daqui. Olha, essa daqui, por exemplo, a água já chegou aqui. É só puxar ela, galera, olha. Você puxa ela, se puxar forte demais, ela sai igual saiu lá, está vendo? Ela vai sair. Então a gente puxa, verifica se não está mal. Olha, lá na frente está, olha. Se eu puxar aqui, ela vai arrumar parcialmente. Vai arrumar lá, está vendo? Agora eu vou lá, porque não veio, né? Deve ter algum turrãozinho lá. Vou lá, vem. Aqui, galera, o que eu disse para vocês? Está vendo? O vento tirou. Então você tem que posicionar a distância que está aqui, olha. Então o que a gente precisa fazer é pegar ela, joga próximo aqui, olha. Do pé, olha. Traz ela aqui para a próxima. Vamos lá. Só puxar aqui, redirecioná-las. Pronto. Pronto. Só que assim, ela acaba embolando aqui, olha. Mas como é só dar a volta no pé aqui, pronto. Não precisa nem ir lá puxar, porque aí vai ser outro trabalho. Só deixar assim, olha. Olha, não tem problema. Olha, viu? Desse jeito. Está tudo organizado. E agora é só continuar nos outros setores ali. Para ajudar o meu irmão. Aqui tem alguns turrãozinhos aqui, olha. Você está vendo flutuando, olha. Aqui já está fora. Eu achei que não, mas essa aqui está fora. Vamos lá. Vamos puxar aqui. Olha, meu irmão está tirando o ar da mangueira ali, olha. E eu vou mostrar para vocês agora o que foi feito para tirar. Vamos lá. Saiu aí, ok. Pronto. Agora é só fazer isso daqui. Pronto. Perfeito. Vamos lá. Vou lavar a mão ali e vou mostrar para vocês ali o final de um setor. Como que é. Eu acredito que para quem gosta da roça ou para quem mora na cidade que tem vontade, tem sonho de estar na roça, isso daqui pode ser gratificante. Olha lá, estourou de novo a outra mangueira lá. Na verdade não é que estourou. É que meu irmão está lavando a mão. Ou então ele puxou a mangueira para posicionar e ela acabou saindo. Olha, minha mão sujou. Aqui é o setor onde você tira a sujeira. Geralmente a sujeira vem para o final. Ou você vai tirar algum ar da mangueira. É só abrir aqui. Daqui no rio deve dar uns dois quilômetros. Daqui no rio deve dar uns dois quilômetros. E essa bomba está ligada aqui. O rio é lá. A gente tem umas casinhas lá embaixo lá. Da longe. Daqui lá deve dar um quilômetro e meio, dois quilômetros no máximo. E outra coisa galera que é preciso fazer também. Por exemplo aqui. Acabou de passar um rio de moinho. Um rodomoinho que fala. Aqui na Bahia a gente fala rio de moinho. Mas é rodomoinho. Olha ali. Aí tirou a mangueira do pé da melancia. Aí como a mangueira está vazia. E eles fizeram a limpeza da rua aqui. A mangueira está vazia. Ela está leve. Então o vento tirou. Aí meu irmão vai fazer. Meu irmão vai fazer a ligação lá. Da água. Vai ligar o sistema. E aí quando a mangueira pesar. Aí fica mais difícil do vento tirar. Mas agora a gente precisa fazer. A regulagem de todas elas aqui. Lembrando que não sou eu que planto melancia. Quem planta é meu irmão. Mas a gente já conhece o sistema de como que é feito. Beleza? A gente vai mudar de setor. Porque está molhando outro setor. E a gente vai ligar esse setor aqui agora. E já vim regulando as mangueiras que o vento tirou. Que ela estava vazia. Beleza? Então acompanha a gente aí nesse vídeo. Eu vim aqui na roça hoje. Final de semana. Segunda-feira eu vou estar de folga. Então eu vou ficar aqui com eles aqui. Para curtir a roça. E fazer alguns vídeos para vocês. Então você que é novo por aqui. Não se esqueça de nos acompanhar. Você que é da nossa região também aí. Que acompanha a gente. Fala de onde você é. Se você é da Mirante, Caetano, Poções, Tanhaçu, Vitória Conquista, Barra da Estiva, Ituaçu, Ibicoara, Anagé. Esses lugares assim. Aqui de próximo da cidade de Tanhaçu. Deixa o like aí de vocês. E não se esqueça de comentar e falar de onde vocês são. Beleza? Um abraço. Que Deus abençoe. E segue aí a nossa playlist de vídeo da semana. Um abraço.